A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É mesmo? Homem de Aço Kriptonita Claro, eu nunca saio de Metrópolis sem uma Luthor Quando visitar Gotham City Vai ter que lidar com Batman de Aço Robôs gigantes Abra um espaço pra eles A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diga boa noite, Cavaleiro das Trevas Olha só, gente É o Batman Ele nunca vai pedir ajuda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outra vez No meio do Lodo Isso não é tudo, pessoal Já ouviram aquela do palhaço assustador? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 11 Um Transcrição e Legendas Pedro Negri